O céu é um lugar de vigor, o céu é um lugar de renovo O céu é um lugar de renovação de promessas, irmãos Deus não se cansa e nem se fadiga O céu é um lugar de novidade, é lugar de coisas concretas Deus está chamando a mão Se separa comigo e entra nesse lugar Onde a verdade prevalece Onde a verdade é imutável Onde você vai andar comigo Alô da Sônia, manda ganha séria Vai ouvir a minha voz E vai assistir com os teus próprios olhos Alô da Sônia, manda ganha A mesma mulher que riu duvidando Quem sabe já estava cansada de esperar Quem sabe já tinha desistido Não acreditava A mesma mulher que riu Se o bando é a mesma mulher que agora Ela ri de alegria e de espetiria Nem eu não acreditava Nem eu não entendia Alô da Sônia, manda ganha séria Alô da Sônia, manda ganha séria Alô da Sônia, manda ganha séria Olha o que Paulo revela aqui Ele diz Mas Deus não nas revelou Revelou o que? Lembra do que ele disse? Olhos não viram, ouvidos não ouviram E nem sequer subiu o coração do homem Aquilo que Deus preparou Ou seja, já está pronto Meu irmão Já está pronto Para nós Agora é só se deleitar É só se deleitar na presença Ele diz Mas Deus me las revelou Pelo seu Espírito Porque o Espírito Penebra todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Você só vai entender A linguagem de Deus Você só vai entender A respeito do que Deus está falando Se você chegar no Espírito Paulo diz O Espírito penetra todas as coisas É por isso que Deus está te chamando Jeju e Iona Jeju e Iona Vem plantar Faz o sacrifício Faz a revolução Entra no Espírito Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te chamando para ver Antes de acontecer Para entrar na dimensão A nova história é a madagã Eu vou te chamando para abrir Os meus olhos espirituais Para você entender A respeito do que Eu estou falando para você Deus está dizendo Através de Paulo Ah, o Espírito Penebra todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Mas olha aí para a história Que coisa tremenda É por isso que Deus chama Agraão me diz Agraão Você quer saber? Ele diz Deus quero Como é que eu vou saber Se essas promessas vão se cumprir Na tua carne Você nunca vai acreditar Na tua carne Você nunca vai saber Olha a doce de levando Ao nível espiritual Onde há revelações profundas Onde nós vamos entrar Nas profundezas de Deus A Bíblia diz assim Ora, o homem natural Não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura E não pode entendê-las Porque elas se dizerem espiritualmente É loucura Pastora Deus já preparou loucuras para nós Rala pra Sônia, irmã da Gaia Sérvia Rala pra Sônia, irmã da Gaia Eu não acredito que eu vou sair daqui Acreditando nisso Só assim que eu posso ver os teus olhos vivendo Deus está abrindo os teus olhos espirituais Assim como Ele está abrindo os veus Assim que serve Espiritualmente Vai parecer loucura Pra muita gente que anda conosco Pra gente estar lado a lado Vai parecer loucura Porque não adianta só andar lado a lado com você Tem que se separar e voltar com Deus Pra entender pra todo o segmento E a Bíblia diz Mas o que é espiritual Repito O que é espiritual O que é espiritual Discerne bem tudo Repito O que é espiritual Discerne bem tudo Está entendendo porque eu estou acreditando nesse negócio? Está entendendo, Raquel? Por que é que eu fico sete horas Bruncada dentro daquele quarto Porque eu quero ver o que Deus está abrindo Porque eu quero viver o que Deus está proporcionando Eu vou passar a babagã e a espéria Porque eu quero acreditar como Deus disser Eu vou fazer Eu não quero duvidar A Bíblia diz Mas o que é espiritual Discerne bem tudo Ah, mais uma vez Ele disse Discerne bem E disserne bem tudo Não há exceção Se você estiver no Espírito Você não vai duvidar Se a dúvida vier Coloca a mão na cabeça E repete a carne E se convida Para voltar De volta Porque é voltar Que Deus vai falar Para começar E Ele vai dizer Ei Eu te dei a terra Eu te dei a minha sabência Eu te fiz a promessa E eu sou Deus que cumpre a promessa Amém A Bíblia nos diz Que é Paulo agora Cheio do poder Da convicção de Deus Ele diz Porque quem conheceu A mente do Senhor Para que possa instruir Ninguém Mas Ele diz Mas nós temos A mente de Cristo Eita Deus Nós temos a mente de Cristo Se você ainda não tem essa mente Agora em nome de Jesus Que os teus olhos espirituais se abrem E que tua mente seja revestida E tomada por essa verdade Não há nada Não há ninguém Que possa impedir Uma vez que bergim significa Aconteceu Mas não apenas Os dias passarem nos calendários No calendário As horas passarem no relógio Mas no céu Já está Concretizado Abra os teus olhos espirituais Nessa noite Comece a ver Comece a visualizar Veja a glória de Deus